O destaque desta sexta-feira é que hoje à tarde, às quatro e meia, está marcada pela Polícia Civil uma entrevista coletiva, que seria para esclarecer os detalhes das investigações sobre a morte de Erivaldo Moneta da Silva, de 34 anos. Ele era tenente da PM quando foi baleado e morto no dia 10 de setembro deste ano. No dia, exatamente naquela noite em que a Penitenciária de Segurança Máxima, o PB1 em João Pessoa, foi atacada e 92 presos acabaram fugindo. Sobre a morte do militar, a polícia deve divulgar os resultados dos laudos da necropsia, cena de crime, exames de balística, análise de imagens e danos patrimoniais sobre os disparos que causaram a morte do então tenente. Porque no dia 4 de outubro, o Diário Oficial do Estado publicou portaria promovendo o militar que era tenente. Ele foi promovido a capitão, afirmando a alegação é que ele morreu em serviço. Portanto, aquilo que a imprensa já vinha cobrando há bastante tempo, que era justamente explicações sobre as circunstâncias da morte do tenente Moneta, agora a capitão Moneta, a polícia promete que vai esclarecer hoje às 4h30 da tarde numa entrevista coletiva. E é claro que nós do Tambaú da Gente vamos estar acompanhando essa história. Deve ter uma reportagem completa no Tambaú Notícias 2ª edição. E amanhã a gente traz aí a repercussão dessa... Aliás, amanhã não, né? Na segunda-feira. Amanhã é sábado. Mas aí a gente acompanha e traz esses detalhes na segunda-feira. E a Polícia Civil conseguiu prender...